É isso mesmo que você leu, a SEC disse que o Ethereum é dos Estados Unidos, então fica comigo para entender o que aconteceu e se isso é possível. Fala pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. O primeiro link estará na descrição, é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, deixar um comentário que isso aí vai me ajudar bastante. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, quando a SEC, instituição que regulamenta o mercado financeiro dos Estados Unidos, entrou em uma ação federal na segunda-feira contra o influenciador Ian Balina por não registrar um criptoativo antes de lançar um ICO em 2018, tudo parecia normal do ponto de vista regulatório. Só que agora, em um movimento potencialmente sem precedentes, a SEC afirmou que tinha o direito de processar Balina, não apenas porque seu caso diz respeito a transações feitas nos Estados Unidos, mas também porque, essencialmente, todo o Ethereum está sob a jurisdição do governo dos Estados Unidos. Em sua reclamação, o regulador observou que o Ethereum enviado para Balina foi validado por uma rede de nós na blockchain Ethereum, que estão agrupados mais densamente nos Estados Unidos do que em qualquer outro país. E a SEC, então, conclui. Como resultado, essas transações ocorreram nos Estados Unidos. A SEC parece estar sugerindo que, como mais nós de validação no Ethereum operam atualmente nos Estados Unidos do que em qualquer outro país, todas as transações do Ethereum globalmente devem ser consideradas de origem americana. Atualmente, 45,85% de todos os nós Ethereum operam nos Estados Unidos, de acordo com a EtherScan. A segunda maior densidade de nós está na Alemanha, com apenas 19% em comparação. Dizer isso permite que a SEC caracterize fazer negócios na blockchain Ethereum como fazer negócios em uma bolsa de valores nos Estados Unidos, disse o professor de Direito da Universidade de Kentucky, Brian Farr. E bom, pessoal, a SEC alega que todo o Ethereum está sob jurisdição dos Estados Unidos porque a maioria das pessoas rodando nós de Ethereum estão dentro do território americano e, por isso, segundo ela, o Ethereum tem que cair dentro das leis dos Estados Unidos. Para ser controlado, manipulado e talvez até quem sabe precisar de uma licença para ser usado, igual ao Tornado Cash é agora. E isso é muito sério porque apenas dois endereços já somam quase 46% de todas as transações de Proof of Stake. E como eles são validadores, obviamente todas as transações precisam passar por eles. E se essas entidades validadoras resolverem dar as mãos aos meios regulatórios dos Estados Unidos, dependendo da vontade estatal, as suas transações podem nem acontecer. Podem ser congeladas, bloqueadas ou tiradas de você, tal qual os bancos fazem com as moedas fiduciárias. Só que a diferença agora é que esse controle vai ficar dentro da blockchain. E é isso, pessoal, vamos ficar ligados, né? Muito obrigada por terem assistido, espero que esse conteúdo tenha sido útil e até mais.